O professor Denildeson Alves Rocha da Silva tinha 40 anos. Seu corpo foi encontrado dentro da casa onde morava, no bairro Marquês, que fica ao lado do estabelecimento comercial da companheira, segundo o irmão da vítima. Ele não quis gravar a entrevista, mas informou que ela teria dado falta de Denildeson desde o início da manhã. Um vizinho teria pulado o muro e encontrado o corpo. As primeiras informações são de que o professor teria sido morto com uma barra de ferro. Ele teria sido atingido na cabeça? São essas informações da equipe precursora que chegou primeiro, verificou. Quais são os procedimentos agora, capitão? A polícia civil, a polícia científica está fazendo levantamento e logo após o corpo será liberado para o IML para fazer o exame. A delegacia de homicídios investiga o caso. Algumas pessoas da família não permitiram que nossa equipe gravasse a retirada do corpo pelo IML, que só chegou no início da noite.